Boas pessoal aqui quem fala é o Sky e sejam bem-vindos a mais um vídeo, desta vez mais um vídeo de Call of Duty Ghosts e estamos aqui em mais um live comentário no Infected, estou aqui com o GM, o Rogério, Rambo e o Shadow of Gods, então vou cortar aqui e nós vamos procurar jogo e quando encontrarmos jogo eu já volto. Não escolha classe, não escolha classe, não escolha classe. Eu vos escolhi, a minha mãe sempre me disse que eu tenho um pênis grande. Não, não, diz assim, eu estou à procura de alguém na minha faixa etária, da cintura para cima eu tenho 16, mas da cintura para baixo tenho 20 e tal. Beijinhos. Já vai. Se estiverem interessados mandem mensagem. Não. E depois era só tipo homens a mandar mensagem. Boa homens. Ah, também tenho pensado em homens. Homens, concluí-se, por tudo. Já podemos dizer. Bora, tudo lá para trás. Estamos de habitude. Miguel, mesma coisa, não é? Ah, por tudo, por tudo. O que é que ele está a falar? Não ouvi o Miguel. O Miguel está a falar? Não estou a ouvir. Não, não, não. Ele me criou a carregar, cara. Não sei, ele está a falar aí. Espera aí, o Gabriel está a falar. O Gabriel também não. Ninguém fala neste logo. Olha, vocês estão onde? Não é suposto de ir para aqui para trás tudo? Ah, vocês têm muito do Gabriel. Estão a ouvir do Gabriel. Eu não tenho. Ah, estou a ouvir o Gabriel agora. Estão a ouvir o Gabriel agora. Estão a ouvir o Gabriel. Estão a ouvir atrás. Ou não. Obrigado. Salvei ele, não é? Acho que... Não, não. Olha, o GM é... Não, foi o GM. O GM já está morto. Já. Já. Não ouvi. Afinal, matei o GM. Não salvei ninguém. Eu quero aqui umas escadas. Cuidado com as escadas. Eu quero aqui umas escadas. Eu quero aqui umas pessoas. Isso nem que está abaixo. Não é que nada. Onde é que eles estão? Faltam três gatos também. Eu posso usar o perso não? Ah, o Gabriel. Estamos a gravar um vídeo. Se mesmo só para casa. Mas é para ser como o... Ajeita a cabelo. Ajeita aí o... Maquilha-te aí. Mas o eu não estou a ver os pismes, fu**. Eu estou a vincar-de para cima... Cadê a ligam? Eu já jathe o joelho esquerdo. Olha ai! Estou a ver se acertou. Estou a ver se acertou. Muito bem. Bem, agora não está acertando o tiro. F***! 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 Ganhamos o esquizão! Ok, ganhamos o esquizão. Olha ai por baixo da Bones, por baixo das escadas! Por baixo das escadas, por baixo das escadas! Olha ai as escadas! Ele é o fusil! o o que fazer um artesco como que não quero eu tenho que fazer um erro o outro player não moram toda a gente a morrer agora Gabriel está mais alguém aqui? estou eu já vou em set deite marker no gajo está por baixo está aqui ainda ninguém tentou subir pela escada está aqui já estão tentando está alguém a abrir a escada eles estão em baixo estão aqui ahi está não fuck vai vamos ter que repetir ai já sei oi 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 ele 4 ó o Brasil eu não sei eu não sei eu não sei eu não sei eu não sei